Opa, beleza? Essa daqui é a continuação de um vídeo que eu fiz mostrando o unboxing desse Britannia Mixer Inox, tá? Na verdade foi um fake unboxing porque na verdade eu já tinha aberto esse produto, já tinha usado algumas vezes, tá? Então, no outro vídeo eu mostrei o que acompanhava dentro da embalagem e aqui agora eu vou falar um pouco sobre ele, tá? Basicamente, na minha opinião, esse mixer, ele vale a pena, tá? Eu paguei cerca de R$80,00 nele já com frete na internet. O grande diferencial dele, que tem alguns modelos que tem a mesma potência, tudo, só que eles são um pouco mais baratos, na faixa dos R$50,00. Esse aqui é mais ou menos R$80,00, né? Mas a diferença é que essa parte de baixo aqui, ela é de inox, tá? Qual é a vantagem do inox, tá? Eu acho que, na minha opinião, acho que é realmente a questão da limpeza, acho que é mais fácil de limpar algo de inox. Os outros produtos mais baratos são com o mesmo material plástico do corpo, do mixer, então ele vai até embaixo. Essa parte que você vê aqui de inox, na verdade, ela é de plástico, nos outros produtos, tá? Eu acho que é mais fácil de impregnar a sujeira, de dar cheiro. E o inox, ele já é conhecido, né? Como algo de mais fácil limpeza, né? É sobre a potência dele, tá? Ele tem 200 watts, não é pouco, mas também não é muito, não é um absurdo, tá? Talvez se fosse muito forte, seria um pouco difícil, às vezes, dependendo do que botar dentro aqui do copo pra misturar, talvez se fosse um pouco difícil pra segurar ele, porque ele ia querer se mexer muito. Se o produto for muito, né? Se você tentar bater algo muito pastoso, muito pesado, talvez ele passe um pouco de dificuldade. Talvez você tenha que colocar na velocidade 2 ali, pra ele usar o máximo da potência. Mas eu costumo fazer, por exemplo, vitamina com iogurte, banana, aveia, coisa assim. Ele se sai muito bem, ele bate perfeito, não precisa nem picar a fruta, tá? Eu coloco a fruta inteira aqui e ele consegue picar tudo, não fica assim, ó. Fica perfeito, tá? Como se eu colocasse no liquidificador, tá? É bem bom mesmo. Então, resumindo, minha opinião, produto vale a pena. Parece uma construção boa. Meu único porém é que ele é um pouco grande, ele é meio ruim pra guardar. A única coisa que tem aqui pra facilitar a guardar ele é esse ganchinho, que seria pra pendurar ele em algum lugar, mas nem sempre ele daria pra fazer isso. Talvez essa parte aqui pudesse ser um pouco menor, um pouco mais reduzida, porque ele é bem comprido mesmo. Se ele tiver todo montado assim, ele fica bem grande, tá? Ele é um pouco desajeitado assim, pra guardar. Mas tirando esse fato, ele é bem interessante. Acompanha um copo bem grande, dá pra fazer batida bem... Bastante coisa aqui. Ele marca 600ml, mas ele passa aqui, deixa eu achar aqui a marcação. Ele marca aqui os 600ml, mas a marcação... A marcação passa disso, tá? Cabe bastante coisa. Cabe quase uns 800, provavelmente. E basicamente é isso. Minha opinião. Tá certo? Valeu, abraço.